MÚSICA . . . . . . Parou. . . Música Eu saio para um lado, você sai invertido, você sai invertido aqui. E a gente pensa fazer essas triangulações. O jogo recebeu essa bola, não fica em velocidade. Tá certo? Vamos fazer uma vez devagarinho. O cara não está com a branca, você dá uma saída. Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Está indo, está indo, hein? Bora, bora, bora! Pegame, 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 hein? Parabéns do bom, aprendizado rápido, espetacular! Vai, bora! Trotezinho, percebeu que está chegando no branco? Arranca usando a direção. A tela aparece, certo? Fica lá! Vai! Fica lá, vai! Fica lá! Fica aí! 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 Fica aqui! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Agora bate com o peito do pé na panturrilha! Fica na suposição! Bate numa, bate na outra, bate numa, bate na outra, agora vai lá atrás e segura as duas pontas dos pegs. Marcos, marcamos, marcamos, marcamos! Um pra cada, um pra cada Filhão